Pelo que eu tô vendo aqui, eu tô achando que vocês vão pegar, cada um vai pegar um negócio diferente, né, cada um vai ser um... É, a minha casa bastante com o Vector. Eu acho que provavelmente o do Salazar vai ser um Vector, né, o do Beholder vai ser um Paradox, né, e o do Luís do Azequiel vai ser um Spinner. Não sei, vocês fiquem à vontade pra escolher, mas pelo que vocês estão falando, eu tô vendo exatamente isso, o grupo se formando exatamente dentro de um... Dessas três classes, por assim dizer, eu vou ver um pouquinho delas depois. Pô, tô vendo vários nomes maneiros ali, cara. Cara, sobrenome Cortez te abre muitas portas. Eu sei porque eu tenho. Eu sei porque eu tenho. Peraí, deixa eu abrir aqui o... O... Cortez é bom também, né. Eu ainda coloquei um apelido, cara. Uma alcunha de criminoso. Mirador. Nunca é pego de surpresa, cara. Mas colocaram umas coisas legais aqui também. Cadê? Onde é que tava aqui? Eu vi outro. Javier Coarão, El Coração de Leono. Javier é um nome maneiro, cara. Javier é da hora. Javier é bom, hein. Javier. Javier é maneiro. Javier é bom. Javier Cortez fechou pra mim. Diego. Diego é um nome maneiro também. Diego. Olha o Diego. Diego é meio mexicano, né. É. Não sei. Ah, mas tem um argentino, né. Famoso com o nome de Diego. Digo a mesma coisa. Que jogava um esporte. Eu sou descendente de espanhol. Eu digo a mesma coisa sobre os argentinos. Que honra. Eu tenho parente lá. Não que eu possa falar isso. Bom, se vão pensando aí, eu vou falar o seguinte. Das classes, né, no caso. Não são classes. Como é o nome exatamente? É... Tá decidido. Javier Vilha Cortez. Deixa eu botar aqui. Tá. É... Os Vectors. Tá. Eu vou falar um pouco de cada um deles. Nós temos três classes. E no Meneira nós temos também três, é... Por assim dizer, classes, né. Nós temos os Glyphs. Que são guerreiros. Que são lutadores. São militares. São gente voltada pra ação. Nós temos os nanos. Que são os magos, sacerdotes. Do pessoal que mexe com o Meneira mesmo. Nós temos os Jacks. Que são os... Os caras que... São os pau pra toda obra. Né. O cara que... Resolve problemas. Né. No Strange nós temos uma estrutura parecida. Né. O pessoal fala assim. É... Mas é a mesma coisa. Só mudou o nome. Não. Não é só mudou o nome, não. Nós temos os Vectors. Temos os Paradox. E temos os Spinners. Tá. Os Vectors. Que é essa imagem que eu tô colocando aí. Não sei se apareceu. Já botei. Já botei. Aham. Eu botei essa imagem aí. Que isso aí é o típico Vector. Né. Uma mulher saltando. Caindo do trigésimo andar. Com revólver na mão. Bad na outra. E pronto pra... Ainda tá no posto de prisão né. Tá caindo. Tá dando posto de prisão no cara. É. Eu botei ali embaixo. Guerreiros. Soldados. Atletas. Exploradores. Líderes natos. São homens e mulheres de ação. Tá. É aquela galera assim. Que é... Que é chamada né. Que... Que... Que se excede né. Que... Cuja principal característica é o lado físico. Né. Mas não é... Não é aquela coisa assim. Ah. O cara é só... Um monte de músculos. Que não faz nada. Não. Não necessariamente. Não precisa ficar nesse estereótipo. Né. Ele não precisa ser o barbário burro. Né. Obviamente que não. Né. Eles são... É... Pessoas assim. Que primam pelo lado físico. Mas podem ser líderes natos. Assim. Oficiais de carreira. Né. Soldados. Atletas. Seja lá o que for. Explorador. Vai ser uma série de coisas. Né. E os vectors. O que que acontece com esses personagens? Os personagens de vocês. Eles sabem interagir com o Strange. Tá. Eles não apenas são quickness de entrar nas recursions. De vazar por dentro das recursions. Eles têm essa capacidade. Mas eles têm uma capacidade extra. Que permite a eles usar a energia do Strange para fazer coisas sensacionais. Tá. Os vectors. Eles fazem. Eles fazem coisas sensacionais. Chamadas moves. Movimentos. Tá. Eu acho que vai ser. Deve ser traduzido como moves. Movimentos. Ou qualquer coisa assim. Né. Que são. É. É. Literalmente saltar mais longe. É dar dano. É atravessar uma porta com o braço. Assim. Dá um soco. Você atravessar uma porta. Ficou como manobras. E mudar uma parede. Empurrada. É. É. Escalar uma parede rapidamente. Correndo assim. É lutar. É. Ir para baixo d'água. E ficar. Um tempão debaixo d'água. E conseguir fazer coisas assim. Fisicamente impossíveis. Que uma pessoa normal não conseguiria. Né. O melhor paralelo para isso. Para esses moves. É o Matrix. Que também daria uma recurso. Exato. Ok. Exatamente. Quando o Neo entra. E vai lutar contra o Morpheus. Morpheus né. E. Caramba. Como é que eu consegui isso. Aquele negócio. O cara salta. Daquele salto absurdo. Assim. Começa com aquele monte de soco. Assim. Ao mesmo tempo. E tal. Como é que eu faço isso. É. Você está acessando a Matrix. Né. Aqui. Um vector consegue fazer uma coisa parecida com aquilo. Né. Só que ele está acessando. Ele está tirando isso do Strange. Ele está drenando do Strange energia. Para fazer coisas completamente diferentes. Que um humano normal não faria. Né. Então. Os vectors são isso. São os caras que primam pelo lado físico da parada. Né. Eles. Eles. Eu acho que o personagem do Salazar é um vector escrito. Exatamente. Tem tudo a ver. Né. Ao passo. É. Mais com o descritor que eu escolhi. Que eu vou escolher para depois nós vamos explicar o que é. Vai ser pior. É. Ao passo que nós temos os paradoxes. Tá. Os paradoxes é o seguinte. Ele é o correlato do nano. No Númenera. Númenera. Para quem que joga. Quem conhece o Númenera. Númenera tem os nanos. Que é a galera que entende da Númenera. Que entende de como é que funciona a tecnologia das civilizações antigas. E emprega aquela tecnologia. Os paradoxos, eles são caras que têm uma maior compreensão do Strange Então eles vêm de grupos de acadêmicos, estudiosos, magos São magos, vamos dizer, um cara que é cientista na Terra Muito possivelmente entrar em Arden, que é aquele mundo de fantasia Ele muito provavelmente vai sair lá como um mago Ou um clérigo, ou uma coisa assim Ao passo que ele for para Hulk, ele vai sair um cientista de World Science Uma coisa completamente bizarra, um Tesla da vida lá dentro E os paradoxos, eles são aqueles caras que têm maior conhecimento do Strange Que têm uma maior facilidade de penetrar nas recursos Eles têm uma maior facilidade de iniciar o processo de entrar em recursos E são pessoas que usam o poder da matéria negra Da Dark Energy, que é o que forma o Strange Para alterar o mundo ao seu redor O que diabos significa alterar o mundo ao seu redor? É utilizar o Strange, a matéria do Strange Para criar efeitos que pervertem as leis da realidade, da natureza e da física Então é a galera que consegue disparar raios saindo das mãos dele De uma descarga elétrica É a galera que consegue flutuar no espaço Consegue dar um passo e sai flutuando Ele perverte a lei da gravidade Ah, eu uso o Strange para perverter a lei da gravidade Para sair voando Em níveis maiores, eu uso o Strange para perverter o clima Então eu faço nevar no Saara Então os paradoxos são exatamente aqueles É o cara que usa o Strange para criar paradoxos bizarros Coisas que a física não deveria explicar Não deveria ser possível no mundo E como o Ben Rogers falou Que o personagem dele seria um cientista Seria um cara que está buscando na ciência Buscando em outras recursões Coisas diferentes É um paradoxo escrito Eu acho que funcionaria perfeitamente um paradoxo nesse caso Fica a teu critério Se você achar qualquer outro mais atraente Mas, porra, cara, para mim é um paradoxo isso aí Um paradoxo escrito na testa E nós temos a terceira classe, por assim dizer Está vendo esse carinha ali no meio Conversando com criaturas bizarras de alguma recurso Pode crer Trocando altas ideias de pouco Basicamente, Spinners Spinners são os malandros É o correlato do Jack Só que enquanto o Jack é mais um troubleshooter É mais um ladino, por assim dizer Eu não gosto muito de usar isso aí Mas eu acho que funciona bem, né? A gente usar uma analogia Enquanto eles são mais ladinos Os Spinners, eles puxam mais para o lado de bardo, assim, da vida Eles são malandros É aquela galera, assim, que são ladrões, artistas, exploradores Os vagabundos, espiões Eu tinha na campanha que ele estava jogando um espião Que era o espineiro Ele era o International Man of Mystery Até quando a gente tinha uma cena de ação A gente colocava aquela música do Tom Jones, né? O Man of Mystery Que é bem legal, aquela do... Que toca até no Austin Powers Uma musiquinha de Agentes Secrets Muito boa, muito boa A gente colocava a musiquinha E era o cara... Eu tinha acabado de assistir aquele filme Com Colin Firth Com Colin Firth Como é que é o nome? Que tem o Samuel Jackson, que é o milionário Como é que é o nome do filme, meu Deus? Que é uma agência secreta Ah, é, é Ai, droga Caramba, eu vi recentemente Ajuda aí, gente É como se fosse do James Bond Isso, é uma agência britânica Assim, que o cara é treinado Todo ano passado, seu filme O cara mata todo mundo dentro da igreja É maravilhoso, fantástico, seu Se alguém souber aí no chat E lembrar o nome dele Coloca ele Baseado num quadrinho, inclusive Só num quadrinho Mas, bom Voltando aos espinhos Os espinhos são aqueles caras malandros Eles são especialistas Em verter o mundo à sua volta De acordo com as suas necessidades Kingsman, Kingsman, Kingsman Kingsman, exatamente O personagem era um cara Era um cara dessa agência Kingsman Inclusive o Cypher que ele tinha Era Ele era um cara britânico Usava um chapéu coco Usava um terno de Twitch De risca de giz e tal E ele andava sempre com o guarda-chuva E o guarda-chuva criava Quando ele usava o guarda-chuva Criava uma redonda ao redor dele Sensacional Agora eu tô ligado Eu não vi esse filme Mas eu lembro do trailer dele Cara, assista esse filme Esse filme vale muito a pena Muito legal, muito divertido E o que eles falam dos Spinner É o seguinte Se tem um grupo de pessoas Que é capaz de converter o seu inimigo A não te atacar E de repente até tornar ele um aliado Isso é um Spinner Todas as habilidades do Spinner São baseadas em coisas sociais Assim dele Peraí, vamos conversar Vamos Ou você mudar a sua aparência Pra você parecer a uma pessoa Assim que aos olhos da pessoa Que tá De um guarda Assim que te parou Você aparece assim Uma pessoa totalmente confiável O cara olha pra você Você é um cara confiável Eu vou te deixar ir dessa vez Só vou te dar uma reprimenda Normalmente na multa Você pode ir Os Spinner são aqueles caras malandros Assim Eles usam as habilidades deles Pra costurar identidades Pra costurar Por isso que o nome é Spinner É de tecedor De tecer identidades De tecer De características próprias E tal Pra enganar as pessoas ao redor É muito interessante Isto que estás falando Porque minha abuelita Hablava assim para mim também Que bonitito Javier, Javier É muito guapito Minha abuelita Hablava assim também Eu acho que tem tudo a ver Porque o Spinner É muito aquele personagem malandrão O cara malandro O cara que faz essas paradas Assim Então o Spinner Tem tudo a ver com isso Acho que ficaria bem legal Mas também Spinner será Não, não É isso aí É isso aí Eu queria fazer um cara Malandro mesmo Escolar É Beleza Então tá A gente já tem uma ideia básica Do que vão ser os personagens Aí agora O que que acontece Eu vou falar um pouco Pra vocês A respeito de Regra Pra gente correr Entrar na construção Depois do personagem Tem aí Um tadinho bonito De Strange Que A gente fala A respeito de regras E como é que funciona No sistema Eu sei que o sistema Só um parêntese Luciano Nós fomos retweetados Oficialmente Pelos autores Do The Strange No Man Air Agora Que a gente avisou eles Que a gente ia falar Então eles estão fazendo Propaganda dessa transmissão Também Monte Cook Tá colocando Deu retweet aqui Caramba Ô louco Aí sim Aí Aí Eu vi vantagem São gente fina Os caras são gente fina São jogadores como a gente Estão jogando RPG Nesse momento Monte Cook Me engravida Muito obrigado Monte Cook Obrigado Assina aqui Onde é que está Assina aqui Exatamente Tá com crédito A coisa está bonita Eu sei que o Sarazá conhece Ele está com o Strange Ali debaixo do braço dele Ele deve ter uma menina Aí também Ele deve conhecer a regra do jogo O sistema Ele tem um cipher Um livro do cipher Assinado e tudo ali Então ele conhece a coisa A Zeco Beholder Vocês conhecem o sistema? Não Nada 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 Então tá bom Eu vou dar uma ideia Então rapidamente De como é que funciona o sistema Legal O sistema deles É um sistema Bem tranquilo Ao meu ver É um sistema É intuitivo Caramba Você aprende rápido O sistema Ele é um sistema Que você tem Dificuldade Você tem um nível de dificuldade Para os rolamentos E é um sistema Que você vai usar apenas o D20 Mas aí você fala assim Eu tô vendo aí Um 2D10 Tô vendo um D6 E tal Não Você vai usar o D20 O D10 Vai usar raramente Às vezes você vai rolar um D100 Talvez E o D6 É basicamente É pra eu escolher Em quem vai o tiro Em quem vai a porrada Em quem vai o ataque Ou quem vai ser interpelado Por aquele NPC Ou qualquer coisa assim Mas uma coisa importante Que vocês precisam saber A respeito do cipher system É que Eu não rolo dados Todos os jogadores São feitos pelos jogadores Então você não pode culpar o mestre Exatamente A maior culpa é sua Tanto pra Eu acertar vocês No caso pra vocês Desviarem do ataque Quanto pra vocês Atacarem o inimigo E acertarem ele Quem faz o rolamento É você Tô rindo antecipado Do Guntar Cara Tadinho A cara A cara dele A foto dele ali Ele ficou com a cara Até mais triste Agora Tipo Só eu que rolo Dado No Messi Não rola Tipo O Messi O Luciano Não sei Não sei se ele sabe O Guntar Ele tem a fama De ser Fama comprovada De ser Muito Mas muito azarado Nos dados Muito Deixou de ser teoria Faz um ano e pouco É oficial Estudada por cientistas Beleza Nesse jogo aqui Rolando um É uma diversão Atrás da outra Exato O pessoal Quando rola abaixo Aqui faz a alegria Do mestre Bom A primeira coisa Que você tem que saber É isso Vocês Só vocês Vão rolar O dado E os rolamentos São sempre A dificuldade Que eu disser pra vocês Vocês vão ter Um nível de dificuldade Eu vou falar pra vocês Olha O nível de dificuldade É tanto Tá E vocês vão tentar Rolar o dado Conseguindo Um número Que vocês precisam Pra ter sucesso Ou falhar Na coisa Todas as dificuldades Que eu der Elas são graduadas De 1 a 10 A dificuldade é de 1 a 10 Nível 1 Sendo o mais fácil E o nível 10 Sendo a dificuldade Máxima do jogo O que vocês precisam saber É o seguinte A dificuldade Os níveis Eles são multiplicados Por 3 E o número Que tiver É o número Que vocês precisam Pera aí Que eu não entendi nada Calma Que é fácil Onde é que eu falo assim Olha pessoal Faz um rolamento Dificuldade 3 3 vezes 3 3 vezes 3 Você precisa Colar no 9 9 é o mais no dado No D20 9 é o mais no dado Vamos dizer É uma coisa um pouquinho Mais difícil A dificuldade É um nível 5 De dificuldade Então 5 vezes 3 15 15 no dado Ok Aí você para Olha pra mim E fala Pera aí Pera aí Pera aí Se a dificuldade for 7 Eu vou ter que colar 21 Nesse dado Como é que eu vou fazer Pra conseguir um número Que não existe no D20 Exato Pode acontecer Já que você tem Dificuldade de 1 a 10 Pode acontecer Que a dificuldade Seja grande demais E o dado não comporte E aí Como é que eu faço Aí vocês vão ter Algumas coisas Na ficha de vocês Que vai permitir Reduzir a dificuldade Que eu der Então uma dificuldade 5 Pode ser reduzida Pra 4 Pode ser reduzida Pra 3 Pode ser reduzida Pra 2 Muito mais fácil E é nisso Que o sistema Cypher System Deu tapa na cara De muita gente Quando ele foi criado E por isso ele ganhou Outros 100 prêmios Quem decide Quanto de esforço Vai ser colocado Na jogada É o jogador O personagem Vai se esforçar 100% Você vai lá Gasta seus pontinhos De esforço Pra aquela atividade A dificuldade Abaixa E você rola o dado E você consegue Tentar fazer o rolamento Com uma dificuldade Mais Sensacional Cara Sensacional Antes de fazer Você já sabe A dificuldade Ficha Você só tem Três Estatis Estatis Três atributos Você tem Mighty Que é Desculpa Em português Eu não lembro como é que ficou Você tem Mighty Speed E intelecto São três Governos Mighty ficou potência Por enquanto Potência É Mighty é potência Ela entra tudo Desde força Constituição A sua capacidade De resistir A doenças A sua capacidade De resistir A venenos É Se fosse o D&D Seria uma mistura De força Com Constituição Força Com Constituição Exatamente Eu espero que vocês Não se importem Usam muito a analogia De D&D D&D Tudo É legal Porque Como a gente joga Aqui no canal Também Então o pessoal Já está acostumado Com os stats E são os stats Meio que padrão Para vários videogames Também Então você tem potência Que é tudo físico Ligado a poder bruto De força mesmo Você tem speed Que é velocidade Eu acho que deve ter sido Trazido como velocidade Que está ligado Não apenas A rapidez Do seu personagem Está ligado também A destreza Equilíbrio Capacidade de você Fazer a coisa Com cuidado Rapidamente Mas fazer a coisa Com uma certa agilidade Com um certo grau De destreza E agilidade E você tem intelecto O intelecto Ele pega Muito mais Do que simples Inteligência Ele pega também O lado social Ele pega o lado De memória Ele pega o lado De racional Do seu personagem A capacidade dele Aguentar Assim Estresse Mental Esse tipo de coisa E você tem E você tem Esses três Estates Potência Velocidade E intelecto Vocês vão colocar Números Nesses três Atributos E Durando o decorrer Do jogo Lembra que eu falei Que tem dificuldade No decorrer No decorrer do jogo Esses números Que vocês colocaram Em potência Essa velocidade De intelecto Eles vão oscilar Eles vão reduzir Você tem o máximo Mas eles podem reduzir Até o zero Então Vamos dizer Se você tomar um tiro Ou alguma coisa Assim Não existe Não existe Pontos de vida Hitpoint Existe potência Se você tomar um tiro Ou um ferimento Você vai perder Pontos de potência Se você tomar Te der um disparo De alguma coisa Assim Te deixar nerfado O teu personagem Ficar Tomar um choque elétrico Alguma coisa assim Você vai tomar dano No seu speed Na sua velocidade Então a sua velocidade Vai cair O seu atributo Velocidade Vamos dizer 15 Você toma um pouco De dano E você passa a ser A ter 6 pontos De velocidade Então o teu personagem Já está mais lento Você tem esses 3 atributos E esses 3 atributos Como eu disse Vão oscilar Eles vão subir Vão descer Às vezes O seu personagem Vai perder Pontos de might Vai perder pontos de speed E pontos de intelecto Então E você vai usar Também esses pontos Lembra que eu falei lá Que quando a dificuldade For muito alta Vamos dizer Uma dificuldade 7 Caramba Que rolamento difícil Que vai ser Você pode usar Seu esforço E tirar pontos De um atributo Para reduzir A dificuldade Do seu rolamento Essa é a primeira maneira Que você tem De tornar o rolamento Mais fácil Vamos dizer Eu gosto de usar Um exemplo De você escalar Uma parede Você está em um buraco E precisa escalar Aquele paredão E aí eu falo Olha só A dificuldade Para escalar Essa parede É uma parede Lisa Para caramba A dificuldade é 7 Aí o cara Vira assim Para mim Poxa Eu tenho Eu posso Posso tentar Diminuir Essa dificuldade Aí Pode Você tem Todo mundo Vai ter Um atributo Chamar Um coeficiente Chamado Esforço Effort No começo Do jogo É 1 O que significa É o seguinte Você gasta pontos De um dos seus atributos No caso Para escalar Um muro Seria potência Você gasta pontos No caso 3 pontos E você reduz Em 1 O grau De dificuldade Para escalar o muro Deu para entender Mais ou menos Deu Deu Eu preciso Escalar esse muro Então eu vou Fazer o seguinte Eu vou gastar 3 pontos Da minha potência E aí a dificuldade Que é 7 Passa a ser 6 Então agora Eu tenho que rolar Apenas um 18 No D20 Olha que beleza Mas tá bravo ainda Tá difícil Então eu posso Recorrer a uma coisa Chamada Assets O que é um asset? Um asset É qualquer equipamento Qualquer coisa Que possa te ajudar A diminuir Aquela dificuldade Ah eu tenho que escalar Aquele muro ali Aquele muro ali É complicado de escalar A dificuldade agora é 6 Então eu tenho que rolar o 18 Mas peraí Eu tenho uma corda Ah você tem uma corda aí Contigo? Tem Uma gasua Assim para subir E tal É Beleza Se for uma coisa Que seja razoável Para usar Eu falo Beleza Você reduziu Mais um nível A dificuldade Então a dificuldade Que era 7 Passou a 6 E agora é 5 Graças a gasua Que você está usando Então agora Ela tem que rolar Um 15 No D20 Melhorou um pouco Está meio ruim ainda Mas melhorou um pouco Ah peraí Aí eu vejo Na minha ficha aqui Que eu tenho Skills E as habilidades Do meu personagem E lá consta Climbing Muito básico Aquela coisa escalada E habilidades Você pode ter Ou treinada Ou ser especialista Na hora que você Constrói a ficha do personagem Você tem A chance de ter Treinamento naquilo Daí ele te permite Baixar em 1 O nível de dificuldade Ou você ser especializado Naquilo Reduz em 2 Digamos que você Seja só treinado Então o que acontece A dificuldade que era 7 Passou a ser 6 Por causa do meu esforço Passou a ser 5 Por causa da minha Do meu asset Do meu equipamento E passou a ser 4 Por causa da skill Que eu disponho Então Um 4 vezes 3 Ou um 12 Então já ficou bem melhor Já é um rolamento Muito mais tranquilo Que o seu personagem fazer Fora isso O que acontece Seu personagem pode tentar Qualquer coisa Não é que nem aqueles RPGs Que eu não tenho climbing Eu não posso escalar Eu não tenho Sim Então eu vou morrer afogado Porque eu não posso Nadar Né Mas meu personagem Ele não entende De Strange Então ele não pode Fazer o rolamento Ele pode Ele só não tem a skill Mas ele sempre Vai poder fazer o rolamento Então é aquela coisa Muita gente olha A ficha de Numenera Ou de Strange E fala pro meu personagem O personagem sabe fazer O personagem sabe fazer duas coisas Ele escala e cava buraco Que porra Não E o personagem sabe fazer Muito bem Essas duas coisas E ele faz todo o resto Tá Ele só não é tão eficiente Quanto os outros Tá Então é aquela coisa Quando a gente olha A gente olha a ficha E fala assim Caraca Meu personagem Não foi nada Eu não faço nada Eu não sei fazer nada Não Calma Calma Porque o personagem Vai fazer muita coisa boa Vai fazer muita coisa Pode testar muitas coisas Tá Bom O que que acontece O rolamento É um rolamento básico Eu vou dar a dificuldade Vocês vão tentar diminuir A dificuldade Da melhor forma possível Imaginável Eu sou um mestre bem legal E se vocês tiverem Uma ideia boa Eu sou capaz até De diminuir a dificuldade Baseada nas ideias Que vocês tiverem Ah mas eu vou subir Esse negócio Mas o fulano Vai me dar um pezinho E tal E depois a bota Vai estender o braço E tal Beleza Eu reduzo até um pouco Mais a dificuldade Vai caber a vocês Dizerem Como vocês vão Reduzir a dificuldade Tá Ok Bom Como é que se dá O rolamento É um rolamento simples Eu digo a dificuldade Vocês rolam o dado E tentam tirar Aquele número ou mais Simples assim Simples assim Tá O pessoal da Multicook Games É muito malabro Que é uma das coisas Mais legais De jogos Onde você rola dados Assim É você tirar Um rolamento crítico É aquela coisa assim Que Deixa a mesa Eletrificada Assim Tudo É Vamos ir embora Aí você conseguiu Um rolamento crítico Legal Normalmente O rolamento crítico Tá reservado Pra aquele número Mais alto Rolar o 20 Você é em D&D Você rola o 20 E todo mundo É alegria Alegria O pessoal da Multicook É muito malandro Muito esperto Eles tornaram Um rolamento crítico 17 18 19 E 20 Nossa Todos esses números São rolamentos críticos Que variam em intensidade Gruntar curtiu isso Gruntar curtiu É legal Tudo bem Ele não tira o 16 Ele nunca vai tirar 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 Sem intriga da oposição Coitado do Gruntar Ele vai sofrer Quando eu disser O que acontece Quando eu rolar o 1 Nossa O 20 É sempre o melhor resultado Se você rolar o 20 Mesmo que você Precisasse de 21 Você consegue Na dificuldade O 20 Você consegue Fazer milagres O 19 O 20 Também é aquela coisa Na hora de uma porrada De uma pancadaria O rolamento crítico Ele vai te dar Permitir dar mais dano Nos inimigos O Cypher System Ele não tem rolamento De dano Não tem dado de dano Dano é fixo Vamos dizer Uma espada É de acordo com o tamanho da arma Armas pequenas Médias e grandes Armas grandes Você precisa de duas mãos Mas você dá um dano Absurdo Armas médias Você dá um dano Mediano E não tem nenhuma vantagem Nenhuma desvantagem Armas pequenas Você dá bem menos dano Você dá dois pontos de dano Se não me engano É dois, quatro e seis pontos de dano Isso Você dá apenas dois pontos de dano Com armas pequenas Mas a dificuldade É Cai em nível Vamos dizer Para você acertar um inimigo A dificuldade é três Mas eu estou usando uma adaga A dificuldade pode ser dois Ela diminui a coisa E o dano é sempre fixo Só que com o crítico Você dá mais dano Você aumenta O dano produzido O dezessete Você dá mais um O dezoito Você dá mais dois O dezenove Você dá mais três E o vinte Você dá mais quatro Mas isso É só se refere a dano Não Se você tirar um número alto Se você tirar um crítico Um poder Ou alguma coisa Assim Você tem uma vantagem a mais Que o mestre vai Dizer qual é a vantagem Quer dizer Você conseguiu encontrar Uma informação que você buscava Mais rápido Você resolveu um problema E teve uma Uma coisa adicional Você estava barganhando Com um cara Para reduzir em vinte por cento Você conseguiu reduzir cinquenta por cento Porque ele foi muito com a sua cara Então o crítico serve para isso O que mais? E tem o outro lado da moeda Que é o rolamento de um Para falar do rolamento de um Eu vou antes falar Alguma coisa muito legal Chamada GM Intrusion Deve ser Intrusão do mestre Intrusão do mestre Isso aí Que é o seguinte Intromissão Intromissão O jogo tem uma coisa Chamada Intromissão do mestre Que é eu chegar E infernizar a vida de vocês Como é que eu vou fazer isso? Olha No meio de um combate Para tornar o combate mais interessante Vocês estão lutando e tal E de repente O inimigo Uma criatura grande Ela bate no chão Dá um sobo Um golpe no chão Treme o chão E o seu personagem cai E ele pisa em cima de você E o seu personagem fica pinado Só que eu não falo isso A única coisa que eu vou falar Para vocês É o seguinte O Behover Olha só Eu vou te dar Dois pontos de XP Dois pontos de experiência Tá Se você quiser Aceitar a minha intromissão Eu não vou te dizer O que que é Esse negócio que eu falei Que é O bicho vai dar um soco no chão E você vai ficar pinado Embaixo do pé dele Eu não vou te falar O que que é Mas eu vou te dizer Olha só Você quer aceitar a minha intromissão No meio do combate Aí você fala assim Tá se sentindo num dia Num dia de sorte Você fala Beleza É legal E aí eu vou te dar Dois XP Um deles é seu Você fica com ele Depois eu vou dizer Para que que serve o XP Mas você fica com ele O outro Você vai ver Um dos jogadores Talvez o cara Que fez uma piada Num momento legal Talvez um amigo Talvez alguém que esteja ali Consciente Lutando do seu lado E você vai dar esse ponto De XP Para o seu amigo Isso é que é da hora Eu acho muito maneiro E aí Beleza Você topou Minha intruja Eu Esteja certo Eu vou ferrar Com o seu personagem Tá Eu vou fazer alguma coisa Que o teu personagem Não vai gostar Sim É aquela coisa assim No momento que você estiver Andando assim Curtivamente e tal Olha só Eu vou pegar duas fichinhas Assim de XP E vou falar Isso Quer tornar o jogo Mais divertido Quer ficar com esse XP Aqui É seu direito Falar Não Não quero Só que se você quiser Dizer Não Não quero Um ponto Um ponto Do seu XP Vem pra mim Tá Aquela coisa assim Tá Mas Beleza Mas eu não quero Eu preciso muito Desse rolamento Curtivo Nesse momento Não Não quero não Aí você dá um XP Vem pra mim E eu não vou me intrometer No jogo Tá Mas aí ele tem mais munição Pra o próximo De XP Pra fazer isso O razário Deu Sinto muito Exato Você não consegue evitar O que que impede De eu ser um mestre Filha da mãe E ficar sacaneando Vocês toda hora É meio que um senso De 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 tornar o jogo Bacana pra todo mundo Tá Eu vou fazer uma intrusão Uma por jogador Ou talvez duas Se for uma situação Muito legal Que Que eu pense em alguma coisa Ah não Agora eu preciso De uma intromissão E aí eu vou tentar Comprar vocês Com esse pontinho De XP Por que que o Rolamento de 1 No dado 1 Natural 1 Me dá a chance De fazer uma intruja Tá Da forma que eu achar Mais conveniente Tá Sem eu pagar a vocês E sem vocês terem A opção de evitá-la Então é aquele momento Assim Droga Ele rolou Tá Porcaria Rolei o 1 E o resto do grupo Também falou Droga Ele rolou 1 Vai acontecer Alguma coisa Que vai dar problema Pra vocês Tá Então Rolamento Pra que que serve O XP Tá Pontos de XP O ponto de XP Você ganha No decorrer do jogo Você não ganha XP Matando inimigo É muito legal A descrição do cara Esse aqui não é um jogo Pra você matar inimigos Roubar tesouros E ficar E ganhar poder Dessa forma Não Você ganha pontos de XP Fazendo coisas legais Né No decorrer do jogo Né E fazendo descobertas Quando o seu personagem Faz uma descoberta De alguma coisa Assim sensacional Ele se depara Com um recuxo Assim Que é debaixo d'água Que ele tá nadando Embaixo d'água E tem um sol Púrpura Embaixo D'água Com criaturas Que se alimentam Da luz Do sol Faz uma fotossíntese Debaixo d'água Uma coisa fantástica Incrível E surpreendente Seu personagem Ganha um ponto de XP Outra coisa Se vocês descobrirem Um artefato Que são itens mágicos Que não gastam Ciphers Quando você usa Você perde Se você conseguir Um objeto Um artefato O cara que ficou Com o artefato Vai ficar Muito feliz Porque é dele O artefato é legal Pode ser do grupo Mas fulano Tá usando o artefato E o resto do grupo Fica olhando Com aquela cara De draga Não vou ganhar nada Não Todo o resto do grupo Ganha pontos de XP Pra dividir entre si Por coisas maneiras Por roleplay Você ganha pontos de XP E pra que serve O ponto de XP Primeira coisa O ponto de XP Ele te dá Uma chance De você retolar O dado Em caso de desastre Completo Em uma situação Que você precisava De um bom rolamento Então é o uso Típico Eu preciso ser furtivo Porque eu estou em arden E tem dois gigantes De gelo Guardando a entrada Da Fortaleza Onde ele está cochilando Só que quando eu passo Eu tropecei Porque eu rolei Dois no meu teste De rolamento Ai caramba Não dá pra fazer Alguma coisa aí não Dá Me dá um ponto de XP A gente apaga totalmente Esse rolamento E você rola de novo Só que o ponto de XP Vai pro brejo Putz Rolei três Ainda não consegui O meu rolamento Que eu precisava rolar Um seis Dificuldade dois Era seis Dificuldade Pô Eu não consegui de novo Me dá outro ponto de XP Aí que a gente conversa O outro ponto de XP Mas ele falou Olha só Não se apega ao XP No evento que teve Aí em Curitiba Em setembro Eu fiz no Menera Um dos jogadores Na mesa Rolou quatro vezes Ele perdeu Quatro pontos de XP Porque era um rolamento Que ele precisava muito E ele foi usando Esse ponto de XP Bom O uso principal Do ponto de XP É esse Você tem uma segunda chance Gruntar vai ser um grande Usuário dessa regra Isso Era divertido Tem jogador que rola mal Não tem uma diversão E o que que acontece O ponto de XP É muito bacana Isso Que quando acaba a aventura Você usa os pontos de XP Que você acumulou Durante a aventura Pra aprimorar o seu personagem Então o XP Ele vem e vai Vem e vai Toda hora Você usa ponto de XP Pra alguma coisa Só que se você acabar Aquele trecho da aventura Aquele espaço Definido pelo Mestre Como final da aventura Você usa os pontos Que você acumulou Pra melhorar o seu personagem Pra ele poder fazer outras coisas Talvez você queira Melhorar a potência Talvez você queira Melhorar a velocidade Talvez você queira Melhorar o intelecto Do seu personagem Talvez você queira Ter mais chances De usar mais pontos Pra diminuir a dificuldade Dos rolamentos Aumentando assim O seu effort Talvez você queira Comprar novos poderes Pro seu personagem O personagem vai avançando Ele vai comprando poderes E a maneira de comprar poderes É com pontos Com XP Pode acabar a aventura No final da aventura Eu vou dar alguns pontos Pra todo mundo De acordo com o role play Da aventura inteira E aí você vai usar os pontos Só que todos os pontos Que restaram Vocês podem usar ele Pra aprimoramento Eu gostei muito Dessa regra De você melhorar Dessa forma Você fica naquela dúvida Eu uso o XP Eu guardo Eu vou guardar Quantos pontos Esse filho da mãe Vai me dar no final da aventura Pois é Tava querendo pegar Aquele poder Que custa Sei lá Dois XP E Pô Mas eu só tenho um aqui E se eu Pô Como é que vai ficar Legal Legal Essa decisão O nível Em Strange No Cypher System Não existe nível Existe um negócio Chamado Tire Que eu não sei como é Que foi traduzido Não deve ser Tipo um degrau Ou alguma coisa assim Está com grau 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 um Grau dois É o equivalente A nível Quando você aumenta Quatro coisas Você aumenta O seu effort Você aumenta Os seus atributos Você pega um poder E você aumenta Alguma outra coisa Que eu não estou lembrado agora Devo lembrar daqui a pouco Quando você consegue As quatro coisas Você aumentou As quatro coisas Você aumenta Um grau É como se o seu personagem Tivesse passado de nível Então ele vai Para um grau superior E aí com grau superior Ele tem acesso A poderes de segundo grau Esse tipo de coisa Então você tem que fazer Quatro coisas Aumentar quatro coisas Para poder subir de grau O que não O que significa também Que você Não precisa fazer isso Você pode aumentar Várias vezes o seu atributo Vou aumentar os meus atributos Só que você não vai subir de grau Quando você completar As quatro coisas Você sobe de grau Bom É Entrando Entrando Eu não vou entrar agora No negócio de recuperação Damage Esse tipo de coisa Ok Não precisa fazer isso agora É melhor a gente entrar direto na ficha Isso mesmo Para fazer a montagem Do personagem mesmo O jogo Tanto no Manera Quanto o Strange O Cypher Season Do modo geral Eu não li o Cypher Season Mas imagino que deve ser assim Você monta o personagem Baseado em Três elementos Um deles é isso Que vocês já escolheram Que é o equivalente A classe do personagem Eu não me lembro agora o nome Você tem um é Atitude Atitude Essa que é a classe E o outro é o foco A classe do seu personagem São essas três disponíveis Spinner Vector Para nós É a criação de personagem Uma coisa bem simples Você tem que completar a frase Eu sou um Adjetivo Algo Que verbo Isso Você coloca assim O nome do seu personagem Na ficha E aí embaixo tem É um Aí você escolhe Uma Alguma coisa Pela qual o personagem É famoso Ou seja É um cara Inteligente Ou é um cara Forte Ou é um cara Violento Ou é um malandro Ou é um Você escolhe Alguma Alguma coisa Que diz o que O seu personagem é Aí depois Vem a classe E aí você tem um que Faz alguma coisa E esse Que faz alguma coisa Vai definir assim O poder Que o seu personagem tem Pode ser Basicamente Qualquer coisa Vai desde Vamos dizer Eu sou Fulano de tal John Smith É um Cara forte É um spinner É um vector forte Que usa duas espadas Ao mesmo tempo Que usa duas armas Ao mesmo tempo Ou o foco Pode ser outra coisa Tipo Que investiga Um investigador Ou pode ser Que entretenha as pessoas Ou que lidera Outras pessoas Ou que usa Um arco e flecha Muito bem Ou que luta Com machado Acho que luta Com machado Não tem Ou que luta Com grandes armas Que dispara bem Que atira bem Pode ser qualquer coisa E o livro Ele traz Várias opções Do que seu personagem Pode ser Em Strange É um pouco diferente Lembra que eu falei Que quando você Entra numa recursion Você é reinterpretado Lá dentro Translation Muda você O seu personagem Quando entra Numa translation Ele muda também O foco dele Então na Terra Eu posso ser Um investigador Só que quando eu entro Na Londres Eu sempre falo Da Londres Que eu acho muito legal Na Londres Steampunk Meu personagem Que é um investigador Na Terra Lá dentro Ele pode ser Uma coisa totalmente diferente É um cara que mexe Com web science Lá dentro Então você tem Poderes diferentes Pro seu personagem Também Mas o interessante Hoje O importante Hoje Depois a gente vai vendo Outras fichas O importante Hoje É pensar No que seu personagem Faz Dentro Na Terra É o seu personagem Base Pelo que Ele é conhecido O que ele é capaz De fazer A primeira coisa É a gente Completar A primeira lacuna É encontrar Um adjetivo Para o personagem De vocês Eu vou abrir Aqui o livro Onde tem As Diferentes Diferentes Coisas Que seus personagens Podem fazer Pelas quais Eles são conhecidos Chama foco Esse é o foco Ou o foco É o outro Que vem depois Isso tem O nome Descriptor Descrição Isso Descrição Descriptor Deixa eu ver Como é que ficou Aqui Google Vou falar De acordo Com o conceito Do personagem De vocês Descriptor Ficou Virar para mim E falar Ah, esse aqui Ficou muito legal De repente Casa com o meu personagem A gente tem A gente tem Appealing Que é o cara Ser Encantador Cada um Desses Descriptors Ele vai te dar Uma série De vantagens É mais ou menos Dá para sacar Mais ou menos Se o cara É encantador É aquela coisa Isso vai refletir Nas habilidades Sociais Do cara É aquele cara Que é bom De bico Ele é bom De falar As coisas Convencer Então ele é encantador Esse é Esse é Joe Tem Brash Brash É aquele cara Assim Rude A descrição Do cara Você olha Para o cara E fala É um cara rude É um cara impetuoso Impetuoso Melhor É uma palavra Melhor É Porque rude Não combina Com o meu personagem O seu Por acaso É Brash Por um acaso Você pode ter Um personagem Que a sua Descrição É clever Esperto Tá O seu personagem Simplesmente É esperto Isso vai te dar O que? Vai te dar Um bônus De intelecto Vai te dar Uma skill Diferente Vai te dar Uma vantagem Em algum momento Ah Estava mutado É Você pode escolher Fast Seu personagem É rápido Meu personagem Ele se move Rapidamente Ele é conhecido Pela rapidez dele Tanto de raciocínio Quanto a rapidez De corrida mesmo Você pode ser um personagem Gracioso Graceful O personagem Assim Prima Assim Aquela coisa Assim É um Legolas Ele vai andando Em cima Da 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 Neve Não A funda da neve É Era totalmente Gracioso No movimento No avanço Nas coisas Que ele faz Esse personagem Pode ser Simplesmente Ter a descrição Inteligente Tá O personagem Prima Pela inteligência Tá Ele pode ser Sortudo Lucky O personagem Tem sorte Né Em algum momento Isso vai dar Uma vantagem Ele vai ter Uma lucky Pum Né Pra Re-rolar Dados Olha aí Uma dica Do pessoal Que rola mal De repente É um Modo Pode ser Shark Eyes Aquela coisa Que o cara Tem uma percepção Muito grande Ele presta atenção Em tudo Nada passa Desapercebido Ele entra Numa sala Ele percebe O que as pessoas Estão fazendo Se tem alguém Se escondendo No canto Se tem alguma coisa Estranha acontecendo Ser Skeptical É um cara Cético É o cara Que Tá sempre Questionando As coisas Tem uma atitude Questionadora É o cara Que Tem uma vantagem Pra resistir A coisas mentais Assim Pra Não Isso não pode existir Isso não pode ser verdade Então ele segura melhor Assim Os danos mentais Assim O medo O terror Diante Algumas coisas Inacreditáveis Né Tem stealth Que é ótimo Pra quem gosta De ser furtivo Né No caso Que é O cara é conhecido Por ser Extremamente furtivo Né Ele é rápido Ele entra nos lugares As pessoas Não percebem Ele Ele faz as coisas De forma Dissimulada De modo que Ninguém perceba O que ele tá fazendo Você pode ser Um cara estranho Não tem a ver Com o strange Do título do jogo Seu cara É um sujeito Estranho Tá Ele tem atitudes Estranhas Ele é Assim Spooky Né Tipo um Molder da vida As pessoas Olham pro cara E fala Porra que cara Esquisito De atitudes Esquisitas Você pode ser Simplesmente Forte Seu personagem Strong Ele é Forte pra caramba Ou seu personagem Pode ser Tough Durão Tá Aquela coisa assim O cara resiste Mais dano Ele sobe montanhas Carregando uma mochila Cheia de bigornas Dentro Com ferraduras E bigornas Né Por quê? Porque simplesmente Ele é forte Então essa é uma descrição Do personagem de vocês Eu poderia falar Dar uma descrição De cada um Quais são os pontos Que vocês recebem Mas eu acho mais legal Já que vocês não conhecem O jogo Vocês disseram O que casa Com o personagem de vocês E eu dou uma ideia Olha só Exato De repente meu personagem Com o do Salazar Que é É um vector Ele escolhe o brush Tem que tudo a ver Com o nome Vector Mas vocês podem fugir Do estereótipo O vector dele Podia ser inteligente Sim Podia Só é incomum Não é tão comum Quanto Vector forte Ou vector Como é que é Escuta o brush A gente traduziu como Impetuoso Impetuoso É ficou a frase assim Eu sou uma vetora impetuosa Que procura confusão Na terra O foco dele é esse Procura confusão Quase um título de filme Sessão da tarde Sessão da tarde Vivendo muita confusão Muitas confusões Dessas descrições Alguma atraiu vocês em especial Já escolhemos tudo aqui Já escolhemos tudo Já E o outro colocou o que? Eu sou um paradoxo estranho Que conduz Weird Science Isso Não sei como ficou Weird Science Espera aí Weird Science Conduz Conduz Ciência maluca Ciência maluca Ciência maluca É isso aí Cara Não tem jeito Ciência maluca Me lembra Deadlands É Em Deadlands Tinha o World Science Nossa senhora Deadlands Só com acesso Ao lançar chamas É Tá aqui Essa Gatling Gun Mata aquele monte De índio Que tá tudo Dominado pela Ghost Rock Mas cuidado Ela pode explodir A qualquer momento Tirou um no dado Já era O cientista maluca Foi muito legal Ele nem fala Tira aí A gente vê o que acontece Usa essa arma aqui Pronto Te vi Né E